Passando aqui para ter uma prosa Eu ouvi dizer que Ou melhor dizendo As pessoas se enganam Subestimam demais É incrível isso, subestimam demais Enquanto a pessoa acha que tá indo, o demônio já foi sete, vinte e uma vezes Quando eu fui, nós tivemos, eu e a minha esposa tivemos Nossa iniciação Foi feito ali o cruzamento das imagens Que é o fundamento da Kimbanta que a gente foi iniciado Depois de um tempo Foi pedido para nós Para poder fundamentar ali Fazer a preparação da ocultar E aonde a gente Se a gente quisesse também Poderia juntar os elementos O ponto em ferro Algo foi mandado fazer o ponto em ferro Porque o demônio sempre foi vivo Sabe disso Sabe Sabe que o demônio sempre foi vivo Até se isso plantou Não vou falar nem dos sete Mas quando o seu tranca Desceu em terra Você vai se lembrar Você viu Você viu Você lembra Jamais vai poder falar que o demônio nunca foi vivo Sabe disso Bom Do jeito que foi falado Foi comprado as coisas E foi feito ali o fundamento ali Com o ponto em ferro A tabatinga ali E tal Do jeito que é o fundamento Tal Que ele passou Foi preparado a ocultar Que ele mesmo trouxe a ocultar dos sete Da sete saia Da minha esposa E tal Preparou ali A panela Tudo certinho Todo o fundamento ali Fez os cortes dos bichos E algumas outras coisas Que foi tirado ali Foi colocado ali Que eu não vou citar aqui Bom Decorrente disso daí Sabemos De se colocar nós todos Cara a cara Eu falo na cara Decorrente disso aí Que se passou Dentro dessa panela Só foi agregado O que o Exu Que o demônio Sempre pediu Nada mais Nas nossas coisas Jamais foi colocado Parte de caixão Em cemitério Não sei o que Nada disso Terra de cemitério Essas coisas Sim A gente sempre Buscava Para poder fazer Alguns trabalhos Dentro do terreiro Ou alguma coisa Relacionada Ou algum Firmamento Presta bem atenção Firmamento Nosso filho Nosso filho Nossa casa Tinha ali O seu Tinha sido Tava ali Trabalhando Com o João Caveira O Exu Seu capa preta Pediu que Ele começasse a trabalhar Com o Exu Caveira E aonde foi Feito ali Uma firmeza Somente Com imagem Mas depois de um tempo A qual esse menino Tinha problemas Com drogas E foi internado Que tinha Feito ali Os Exus Tinha falado Sobre a questão Que Esse Caveira Não era Exu Não era Exu Mas o Exu Desse desafeto Falou que era Caveira Mas não era Caveira Mas antes De chegar Nessa Nessa questão Vamos voltar Lá atrás Quando Antes da gente Se iniciar Dentro da Da Quimbanda Estávamos procurando Por um sacerdote E tal Mas antes disso Fizemos um Oráculo Com Com um grande Mestre Também que não vou Ficar citando nomes Não preciso Ficar citando nomes Mas fizemos um oráculo Onde dizia que Precisava ser Feito uma Obrigação Mas quando Conversamos com Esse outro mestre Sobre a questão Nossa de Iniciação E tal Né Se a gente Deveria fazer Essa obrigação Com Esse grande Mestre Que jogou o oráculo E citou ali Sobre a obrigação Desse menino E tal Ele falou Não Vocês podem Se iniciar E aí o meu enxu Vai fazer O Trabalhador Aí e tal Beleza Fez Com a cabaça E tal Fez umas queimaduras Também Para se lembrar disso No menino Mas o problema É que ele tinha Um braço direito Que foi com ele Também E na hora que eles Foram embora Esse braço direito Dele aí Disse que ele Mesmo depois Fazendo Toda a obrigação Do menino Ele falou Para esse rapaz Que Esse menino Que o nosso filho Iria morrer Como assim? Como assim? Beleza Mas esse rapaz Ele não contou Nada Para nós Se passou Aí Um tempo Um ano Dois anos Aí Esse menino Com problemas Do que não Não melhorou Não teve nada De melhoramento Teve que ser internado E quando esse menino Saiu Que a gente Não tinha condição Naquele momento De pagar a iniciação De ele e tal De fazer nada Foi feito E tenho provas Foi feito O firmamento Com o verdadeiro Exu dele Que não era Nada de caveira Não é nada Do que seu Exu Dessa pessoa Falou que era Era outro Onde foi comprado A imagem 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 Feito firmamento Somente Com sangue vegetal Nem sangue animal Nada Não foi feito Nada 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 Lavada a imagem E tal Ele ficou ali Contuando Contuando Mas aconteceu Mas aconteceu Infelizmente Por causa Do envolvimento Com droga E tal Esse menino Valecer Esse desafeto Realmente Esteve em casa E os seus pés Beleza Só que com o tempo O Exu Falou que Que se a mesma pessoa Tinha a mão Dessa pessoa Nessa questão E depois que Esse braço direito Agora retornando Para vocês entenderem Depois que Esse braço direito Saiu da casa dele Com problemas Que teve Mas que deu carro Para a iniciação E tal Saiu de lá Porque não recebeu nada Com tantos anos De 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 lá Lá dentro Não recebeu nada E saiu Esse mesmo desafeto Esse mesmo Braço direito Desse desafeto Veio até nós E falou O que o Exu Já tinha falado Mas quando o Exu Falou Eu pensei Não Será mesmo Mas esse Braço direito Veio E falou Eu falei Esse rapaz Tá falando a mesma coisa Que o Exu Já tinha nos famado Estranho né Muito estranho Mas sempre Sempre Na nossa casa Presta bem atenção E tenho provas E tenho provas Nossa casa Nunca teve maluquice Nunca fizemos Nada Para ninguém Que não fosse algo Coerente E correto Dentro da religião Nada Todos Que sempre Adentrou A nossa casa Foi feito Ali as coisas Corretas Dentro do fundamento Correto Dentro da religião Com a preocupação Que todo sacerdote Tem que ter Com a pessoa Que quer seguir O seu caminho espiritual Nunca coloquei a mão Para fazer aquilo Que não sei E sempre Quando eu não sabia Ou quando eu não sei De nada O eixo Que você sabe Que é vivo O demônio Que você sabe Que é vivo Sempre veio Terra E sempre Fez As coisas Sempre E esse mesmo demônio Nos levou Até o E o A raiz Esse mesmo demônio E mesmo De uma semana Levantou Uma grana Que não foi baixa E nos levou E chegando lá Lembra desse Grande mestre Que eu falei Que Que jogou O oráculo Para o nosso filho Esse mesmo mestre Conhece Não vou falar Do meu Do demônio Que vem do mundo Mas vou falar Do demônio Que ele conhece Que é do mestre dele Ele conhece Esse demônio Ele conhece E esse demônio Disse Se a gente Abri a boca O demônio Veio em terra E falou Puto lá Se a gente Abri a boca Se a gente Porque eu não gosto Do negócio de fofopinha O demônio Veio em terra Lá e falou Agora quem está certo Quem está errado Eu posso falar Quem tem boca Fala Mas e o demônio Você vai contra o demônio Ninguém Vai contra o demônio Se nós estamos Errados Ou estamos falando Alguma coisa a mais O demônio Ia comprar Nossa Essa causa Não seria mais fácil Ou não é mais fácil Vamos dizer assim Vamos dizer assim Que eu vou Vou te dar a chance De vir até nós De colocar Os pingos No seu Vem até nós E coloque As pingas Dos nossos pingos No seu Fala aqui Na cara Porque eu sou Homem o suficiente Porque se eu tiver Errado Eu abaixo a cabeça Peço perdão Peço desculpa Isso é ser Homem de verdade Vem até nós Não tem coragem De vir pessoalmente Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim